Música A Elerge realizou nesta terça o ciclo de capacitação, educação, legislativa e direitos humanos. No debate, os assuntos abordados foram gênero, sexualidade e educação. O objetivo da atividade foi capacitar os participantes para identificar casos de racismo, machismo e LGBTI-fobia. Potencializar leituras críticas sobre o preconceito, promover visibilidade às diversidades e garantir os direitos humanos no âmbito do legislativo. As atitudes de preconceito e de discriminação são violadoras de direitos humanos. A Elerge precisa ser um espaço que reconheça toda a existência humana e que garanta que as políticas públicas produzidas aqui, nossas legislações, nossas indicações, sejam políticas garantidoras de direitos e não violadoras. O governo do estado tem a equipe Rio sem LGBTI-fobia, que tem como objetivo buscar igualdade social por meio da conscientização das pessoas com respeito ao direito que cada uma delas tem. Aceitar a diversidade de cada um é saber viver em sociedade com respeito aos direitos humanos. Nós precisamos respeitar essas pessoas na sua dignidade, na sua vivência, na sua experiência. Nós precisamos respeitar a identificação, a auto-identificação dessas pessoas, porque, afinal de contas, direitos humanos precisam ser respeitados independente de qualquer coisa, mas, sobretudo, observando as especificidades que esse grupo populacional está inserido e passa. As principais parcerias com órgãos governamentais, organizações da sociedade civil, como o Grupo Arco-Íris, o ERGE, Conexão G e Defensoria Pública, tem como objetivo atender familiares e amigos de vítimas de discriminação de violência homofóbica, lesbofóbica e transfóbica, e sensibilizar e formar profissionais para o segmento. Além disso, é necessário orientar a população LGBTI e a sociedade em geral sobre os direitos. A gente pode perceber, na atuação, nos atendimentos, que a gente tem um imaginário que os direitos da população LGBTI é só direito a um nome social, é só direito a hormonização, e aí a gente esquece uma série de direitos, como, por exemplo, o acesso à cultura, um passeio a um museu, uma ida numa exposição, num cinema, o acesso à escola, o acesso à saúde, que fica muito limitado à questão de hormônios e questão de saúde mental, patologizando as identidades e as sexualidades, e aí a gente esquece que a gente também tem uma dor de cabeça, que a gente também quer ver um filme. Então, é muito importante a gente abrir o leque dos direitos. Para garantir o respeito à diversidade, é preciso contribuir para a formação e adequação de políticas públicas para a área. Outra medida relevante é criar uma rede de apoio para o fortalecimento e proteção social. É fundamental que o serviço público incorpore essa perspectiva. Esse momento, particularmente, é um momento muito importante, porque existem muitas plataformas de denúncia, existe muita visibilidade para os casos de violação de direitos humanos. Então, as pessoas estão identificando que seus direitos foram violados, buscando reparação e denunciando essas situações. Então, eu entendo que, numa casa legislativa, a gente não quer estar naquele papel de ser justamente denunciado por não acolher, por não receber bem, por não atender bem a uma determinada população. A gente quer estar do outro lado, no espaço de um serviço que é acolhedor, que entende essas diversidades e acolhe todas elas aqui de uma forma igualitária, buscando superar os preconceitos. O Rio LGBTI Fobia tem equipamentos distribuídos pelo Estado com atendimento interdisciplinar de uma equipe técnica completa, com profissionais de diversas áreas. Assistentes sociais, psicólogas, psicólogos e advogados e advogadas, a gente trabalha na perspectiva da complexidade da interdisciplinaridade do todo, que esse usuário, essa usuária, esse usuário chega aos nossos equipamentos. A gente precisa olhar para essa pessoa na perspectiva das interseções. E, para isso, a gente hoje trabalha com a lógica desses profissionais que estão inseridos nos equipamentos como mobilizadores e mobilizadoras de direitos humanos para a garantia desse direito para essa população. Música Música Música